O cabritinho gênio tinha um fim de semana maravilhoso, sentado sob uma árvore lendo livros. Um dos livros explicava sobre animais que têm o melhor olfato. Os elefantes vêm em terceiro lugar entre os animais com o melhor olfato do mundo. O segundo lugar fica com os tubarões. E o vencedor da competição de melhor olfato são os ursos. É o urso que tem o melhor olfato do reino animal. E eu achava que eram os cachorros. Eu acho que meu olfato não é tão bom. Mas essas flores são tão cheirosas. Então, algo muito estranho aconteceu. Uma rajada de vento cercou o cabritinho gênio. Será uma tempestade? Como pode ser uma tempestade com um dia e um clima tão bonito? Socorro! O que é isso? O gênio ia pegar seu livro e correr para o celeiro. Você... você é uma pombinha. Sim, e você é uma cabra. E o que você está fazendo aqui? Foram uns pombos que fizeram tudo isso? Claro que sim! Se não conseguirmos o que queremos, vamos chamar todos os pássaros do mundo inteiro. Espera só para você ver o que vai acontecer. Mas por que? O que aconteceu? Por que está fazendo isso? Nossos ovos foram roubados. É por isso. Seus ovos foram roubados? Enquanto o gênio tentava entender o que estava acontecendo, o lobo fugia para a floresta, segurando uma grande cesta. Meus sonhos finalmente se realizaram. Tenho muitos ovos! Vou comer ovos a semana toda, o mês todo. Primeiro, vou cozinhar alguns. E depois, vou fazer uma grande omelete. Uau! Eu vou comer bem! Sabe, eu tenho irmãos entre aqueles ovos. Seus irmãos? Eu sinto muito. Eu também tenho seis irmãos e não gostaria que nada de ruim acontecesse com eles. Você parece um cabritinho muito bom. Me ajudaria a encontrar os meus irmãos? É claro que sim! O gênio e a pombinha viraram a fazenda inteira de cabeça para baixo. Olharam em cima das árvores, na margem do rio e até nos ninhos das toupeiras. Mas tudo foi em vão. Eles não encontraram os ovos. Vamos! Baixe agora o aplicativo. Colete as maçãs e crie o seu próprio estilo de branca de neve. Quero os meus irmãos! Meus queridos irmãos! Se eles estivessem aqui, eu os abraçaria, farejaria e beijaria todos eles. Ei! Farejar? Eu acho que já sei! Vem comigo! E aonde vamos? Eu tenho um ótimo plano! Por que viemos aqui, cabritinho gênio? Esse é o senhor Urso Curioso. Ele é o animal com o melhor faro do mundo. E ele pode sentir o cheiro de ovos de muito longe. É mesmo? É claro. Todo mundo acha que o faro dos cães é o melhor. Mas nós, ursos, temos um olfato muito mais poderoso. Eba! Vamos achar os meus irmãos! É claro. Com certeza vamos encontrar. E pode sentir o cheiro deles, senhor Urso? Na verdade, eu posso sim. Venham comigo. O Urso Curioso saiu farejando tudo. O cabritinho e a pombinha seguiram atrás. Cruzaram a fazenda, procuraram na floresta. E finalmente... Para! Não! Ei! Quem é você? De onde você surgiu? Esses ovos são meus e eu faço com eles o que eu quiser. Seus ovos? Eles são os ovos dos pombos! Eles não deviam ter deixado abandonados assim em qualquer lugar, já que são tão preciosos. Lobo, deixa meus irmãos em paz e eu vou chamar a minha família inteira. Eles são seus irmãos? Como todos esses ovos podem ser seus irmãos, quem você está tentando enganar, hein? Escute aqui, dona Pombinha, esses ovos são meus e você nunca vai tirar eles de mim, entendeu? Já que é assim, lobo, a busca acabou. Está na hora do resgate! O gênio estava tão bravo que estava pronto para lutar com o lobo. E quando estava prestes a pular nele... O urso curioso rugiu tão alto, mas tão alto, que o solo da floresta tremeu. A sua voz é tão poderosa quanto o seu focinho, senhor curioso. Tchim! 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 O que é isso? Tchim! Olha só, eu virei mamãe! Não seja bobo, lobo! Solte os ovos! Tá legal! Pegue os ovos! Ai, me desculpa! Olá, meus irmãozinhos! A nossa equipe de resgate conclui com sucesso essa missão! Obrigada por tudo, senhor urso curioso! Muito obrigada, cabritinho gênio! Você já está indo embora? Queria que ficasse! Podíamos fazer muita coisa juntos! Quando todos os meus irmãos nascerem... Vamos nos encontrar de novo e então estaremos todos juntos! Tchau, tchau, pombinha! E venha nos visitar sempre que precisar de um bom focinho! E vamos comer mel juntos! Tchau, pombinha! Tchau, adeus, pombinhos! E não voltem mais! Felizmente, eu escapei ileso! Mas eu tô com tanta fome! Tô morrendo de fome! Se você prometer nunca mais tocar nos ovos dos pombos... Eu te dou um pouco de leite de mel! Hum! Leite de mel? Hum! Tá, tudo bem, eu... Eu prometo! Eu prometo! Sinto cheiro de mentira! Vamos! Baixe agora o aplicativo! Colete as maçãs e crie o seu próprio estilo de branca de neve! Oi, amiguinhos! Inscrevam-se no canal CondoSan e assistam os mais famosos contos de fadas, desenhos e músicas infantis! E não se esqueçam de tocar o sininho para receber as notificações! E aí E aí E aí